Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Ana Garcia Martins ou Pipoca Mais Doce, como vocês preferirem. A Pipoca Mais Doce deixou ao início da noite um texto emotivo e de saudade. Ela acabou por surpreender os fãs, emocionar os fãs com esta mensagem em relação ao pai, pois perdeu o pai recentemente, há uns meses, e isso ainda lhe dói muito, obviamente. Ela escreveu então no Instagram o seguinte. Há dia estava na praia, à noite, só a olhar para o céu, e dei por mim a pedir ao meu pai que me enviasse um sinal caso estivesse a ver-me e sentisse orgulho em mim. Não sou nada destas merdas, esotérico coiso, mas a verdade é que passou uma estrela cadente como nunca tinha visto. Já sonhei com ele algumas vezes, mas, em modo acordado, faço por não pensar no meu pai, porque é uma falta com a qual ainda não sei lidar, que me sufoca. E então, se não pensar, é só como ele continuasse em casa, no sítio de sempre, à distância de um telefonema. Ontem custou-me mais. Ligava-lhe sempre, sempre depois dos jogos, a dizer Então, o nosso bem fica. E ontem não pude fazê-lo, no primeiro jogo da luz, depois de tanto tempo. Liguei à minha mãe. Tento manter as tradições. Não é igual, mas é o laço que sobra e que também é muito importante. Há muita coisa boa a acontecer na minha vida. Vou voltar àquele ritmo de fazer 300 coisas ao mesmo tempo e tenho muita pena de não poder contar-lhe. Mas vou estando atento ao céu. Pode ser que haja mais estrelas cadentes enviadas em meu nome. Estas foram então as palavras e motivas de Pipoca Mais Doce em relação à falta que o pai lhe faz desde a morte deste. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.